Acho que tem uma cachoeira boa aí pra baixo. Estamos agora aqui no sítio do Dominguito. Corta. É bastante água que passa aqui. Acho que tem uma cachoeira boa aí pra baixo. Olha que beleza de água. 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 Não dá isso não. Uns oito metros. Roda d'água. Muito bom. E a casa. Uau. Bastante formiga aqui. Formiga ferrou a doído. Peguei bem na madeira que estava cheio de formiga e não vi. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí.